Não valeu o tempo do Marquinhos, ele não completou Não valeu, não valeu, mas o último trecho seria interessante a gente copiar Ou seja, tem muito mais a oferecer aí o Marquinhos Opa, a pancada do Galide foi feia O carro chegou e demorou, o Galide demorou algum tempo pra chegar no chão outra vez Realmente uma decolada poderosa Vamos ver o replay, ó Uma decolada poderosa, bandeira quadriculada, treino encerrado Mas olha a saída, ó Ele saiu, entrou de traseira, fez um 360, daí ó, subiu e foi Olha isso aqui, ó, bateu, virou e olha o que ele faz aí, ó Aí é que o negócio fica... Eu achei que ia vir de teto, mas caiu de lado e se arrumou Nossa senhora Um ufa Que pancada Não, Galide, todos os anjos segurando esse carro aí Realmente uma... Uma...